E na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou obras que vão ajudar no combate às enchentes. Os dois reservatórios no córrego Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo, fazem parte das obras de drenagem na capital paulista e foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Das cinco fases da obra, quatro já foram concluídas e mais de 185 milhões de reais investidos pelo governo federal. O projeto, em forma de piscinão, deve reduzir as enchentes que atingem mais de 500 mil famílias na região. Essa obra aqui é uma obra importante, até porque estamos à margem daquele córrego, né, que foi aí o local do nosso grito do Ipiranga. E essa obra é preventiva, ajuda com outras obras feitas pelo prefeito aqui na capital, evita, obviamente, catástrofes, como nós tivemos há poucos dias lá em Petrópolis, no meu Rio de Janeiro. Somente no ano passado, 24 obras de saneamento básico foram entregues pelo governo federal no estado de São Paulo, outras 137 em todo o país. Um governo que respeita quem paga imposto nesse país, um governo que respeita a população brasileira, um governo que leva em consideração os interesses do estado.